Salve, salve galera! Beleza? Haha! Alex? Dex na área! Hehehe! Tamo de volta galera! Cês lembram aí? Eu tinha perdido aquele suporte que põe na queixeira da moto Pra colocar a câmera, ó o cara na contra mão ali embaixo Chegou hoje galera! Agora eu comprei outro né? Igual eu já tinha informado a galera, aos inscritos aí Agora tamo aí ó! Bora gravar de novo! Então ainda lhe resolveu um... Vê se eu resolvo um probleminha É mano! É... Eu não sei cara! Esse 2018 tá ótimo, mas tá muito louco Minha televisão galera! Minha televisão... Escureceu a tela véio! Como assim escureceu a tela? É só clarear pelo controle remoto né? Não! Não! Não clareia! Dá pra assistir... Mas a tela tá escura mano! Até que de noite fica melhor do que é normal! Mas de dia... Tá bem escura mano! Aí é embaçado viu! Eu vou passar num rapaz ali... Ele trabalha com manutenção de TVs Trocar uma ideia com ele E provavelmente vou ter que levar minha televisão lá mano! Ou comprar outra né? Mas agora não! Agora não vai dar pra comprar outra assim logo de cara não mano! Tem que acalmar aí! Talvez seja coisa... Fácil de resolver né mano? Conversar com quem trabalha com isso é melhor! Então eu tô indo lá... Provavelmente de lá eu já vou pra academia treinar! Hoje é dia de treinar pernas! É! Adoro! Muito bom velho! Muito bom treinar pernas! Meus treinos galera! Pra quem entende aí de treinos... Todos meus treinos... Eu tô na terceira semana! Meus treinos são todos... Drop set! Entendeu? Drop set! Você pega o maior peso que você aguenta... Faz repetições até... Não conseguir mais! Aí você vai... Já cansou... Não dá mais pra levantar... Pega um... Pega um peso menor! Faz o mesmo exercício! Vai, vai, vai! Até não... Não aguentar mais! Pega outro peso menor! Até esgotar totalmente velho! É um treino que cansa muito... Mas é muito bom! Ontem eu mandei um treino de ombros... Que treino top de ombros... E assim que vai manos! Nossa! Que bom que o suportezinho da minha câmera chegou velho! Ai avisa aí também galera! É... Essa semana... Hoje é quarta-feira! Essa semana sai o Dex Responde! Tá ligado? Vou fazer o vídeo aí do Dex Responde! Respondendo as perguntas que vocês deixaram! E é nóis! Vamos que vamos! Diretamente Boa Esperança Minas Gerais! Não pode desanimar né velho! Os problemas estão aí para serem resolvidos! Eu fiz uma outra... Outra leve modificação aqui no suporte! O capacete ficou melhor do que estava antes mano! Eu acho que o ângulo de visão aí está de boa né galera! O áudio também! Ih! Vocês viram aí o vídeo que eu fiz dando rolê no domingão? Deixa eu passar esse carro aqui! Fiz um vídeo aí no domingão! Fui para... Olha só! Tá louco! Fui para Ilicínia Minas Gerais! Cidade vizinha que é a minha! Se eu não me engano 40 e poucos quilômetros! Ou 54! Acho que é isso! E de lá eu fui em Carmo do Rio Claro! Uma cidade que eu não conhecia! Foi bacana demais! Agora! Nesse próximo final de semana a gente está combinando de... E uma galera! A gente vai em Lavras! Que é outra cidade! Já é uma cidade maior! Bem maior do que a Boa Esperança! Que é aqui onde eu moro! Cidade já mais bacana! Pega um trecho de... Pega um trecho de... Pega um trecho da Fernão Dias! Vai eu e uma galerinha aí! Vamos ver de qual é que é né mano! Lógico que eu vou filmar também né! Aí depois eu edito o vídeo! Pra não ficar tão longo! Igual esse videozinho que eu fiz aí! Do rolê! Indo pra Elicínia! E Carmo do Rio Claro! Eu editei muito galera! Cortei muito! Ainda deu 12 minutos de vídeo! Imagina se não cortar! E olha que eu cortei! Eu cortei muito mesmo! Pera aí! O cara que arruma a televisão! Acho que é nessa rua aqui! A direita! Preciso correr não irmão! Ei Berim! Só ver! Deixa eu ver se é nessa rua! É mano! Vai na rua de cima! Mas eu acho que é ali! Mas se for ali mesmo! Tá fechado! Próxima esquerda! É aqui ó! Deixa eu falar com ele manos! Gravar disfarçadamente! Com o capacete na mão! Disfarçado como? Hein? Deixa eu falar com o cara! E aí? Não! E aí? E aí? Na minha linha eu tenho um LG, eu tava mais ou menos 4 anos eu tenho ela, tá bem nova. Aí essa semana, ela escureceu a vela, tipo assim, você vira ela, não, dá pra assistir. Só porque é bem escuro, como assim, se tivesse escurecido no controle, sabe? Aí eu mexia nas configurações dela e clarei tudo. Aí já se encorna na casa, dá uma pistadinha lá de lado e volta a escuro. Dá pra assistir de noite até melhor. Mas de dígitos, né? Por vez, por... Moleque. Ó, isso daí é aplicado por lá. Muito bem, obrigado, né? Tá chegando aqui? Tá chegando aqui? Vamos comprar o nosso taquio de incêndio. Tá chegando aqui? Tá chegando aqui? Vamos comprar o nosso taquio de incêndio. Tá chegando aqui? É, arruma aqui. Tá chegando aqui? Então, vamos falar alguma coisa, meu, qualquer coisa, cara. É? É? E tem muita gente. É, tem muita gente, né? É. É, é... É, mano Conversei rapidão ali com o cara É os LEDs Da minha TV Tempo de uso Mais ou menos R$250,00 pra consertar Eu vou mandar arrumar, velho Eu não vou comprar outra TV agora Plana correria pra comprar meu PS4 Eu já tive um Playstation 4 Só que aí eu tive que vender Quem me acompanha aí no canal Bem das antigas mesmo Do começo do canal Lembra, eu tinha o PS4 Tem até um videozinho aí Que eu mostro jogando Lá em casa, de boa Aí Tô na correria de comprar Outro PS4 Ou um Xbox One Mas eu tô mais na preferência do PS4 Não quero comprar outra TV Agora Galera, encerrar esse videozinho Aqui, certo? Valeu, valeu pra quem tá acompanhando aí Alex Dex Tá de volta Nos vídeos Nas parcerias Nós estamos firmes Sempre E é nóis Galera Valeu, valeu Fui Tá de volta Amor Tchau 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 Obrigado.